Olá pessoal tudo bom com vocês eu acabei de acordar e vi que o valor não vai ter um novo pacote isso mesmo gente o nome do pacote em inglês é cheno hunter então tipo traduzindo aqui alguma coisa com um caçador um cheno caçador de alguma coisa não sei o que é cheno mas enfim as skins estão belíssimas olha só gente vamos dar uma verificada aqui na frenzy ó eu achei muito bonitinho esses tipo esses lasers aqui esse negócio aqui verde entendeu levou um pouco aquela máquina de combate do lol né vamos dizer assim a faca uma faca bem simples de guerra mesmo eu acho que a faca poderia ter alguns efeitos né colocar sei lá um painel aqui igual esse os leis alguma coisa assim do tipo mas ia parecer muito com aquela protocolo né podemos verificar aqui eu acho que isso aqui deve ser vandal não tenho certeza ou é phantom acho que é phantom phantom isso aqui é phantom olha como ela é bem bonita aqui em cima temos a buck ai minha 12 favorita buck a buck realmente ela é maravilhosa gente olha isso aqui que linda e para finalizar temos a acho que isso não é o de ares né gente temos a ares aqui atrás ó e aí estou gostando se você ainda não tá gostando peraí que eu vou mostrar agora dentro do jogo duas duas somente né que vazaram foi somente duas então vamos lá gente a primeira coisa que vazou foi a faca as animações da faca vamos verificar ó não sei porquê vai me uma bomba as animações é bonitinha ó as animações são bonitas mas jeito é uma faca normal não muda nada ó agora olha essa phantom gente olha o barulho da phantom não meus amores olha a mira essa phantom realmente é necessário a gente comprar vocês concordam com isso chatos olha e aparece o mapa ali embaixo olha no radarzinho ó gente o radarzinho ali embaixo ó mostrando ó gente eu achei um pouco roubado agora agora achei pouco roubado porque em vez de você olhar para a arma e olhar para o mapa lá em cima você vai olhar para a arma já vai estar o mapa na arma seria um peito ruim gente hum entrando nessa questão gente eu achei interessante mas tipo agora você só vai olhar para a mira e para cá ó você não vai olhar para a mira e para aqui para cima onde fica aqui o mapa né ficou mais perto ó de saber mais ou menos onde é que tal assim o mapa e se mostrar inimigos nesse mapa aí vai ser aberração vocês concordam comigo gente e aí o que é que vocês acham será que vai ser polêmica essa skin gente estou chocada estou chocada e a gente também temos aqui né cadê essa parte aqui um pouco mais de perto eu não sei se isso é ares ou é o din gente realmente eu não sei estranho estranho demais já só saiu da phantom até agora e também da faca eu acho que isso não é o din tá muito pequena para ser o din é muito grande e a ponta da a audiência diferente então isso é ares 13 phantom e buck muito interessante gente só que são no nível 1 tá certo deixa eu ver se vazou mais alguma coisa aqui enquanto eu estava fazendo um vídeo acho que não esperei para vazar ó só saiu a phantom até agora novo ó e também ó novo mapa codename pit novo mapa terá o nome pit a gente está verificando aqui pelo valoran leaks isso mesmo gente valoran leaks eles sempre estão postando as novidades as notícias do valoran deixa eu verificar aqui no valoran updates se saiu mais alguma coisa não saiu também não não saiu então até agora só saiu a phantom mesmo tá certo e a faca então gente aí o que vocês acharam vai ser peito ruim vai ser polêmica essas skins como é que vai ser então eu gostei 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 mas né aquele mapa ali ficou bem estranho mesmo então comenta aí o que vocês acham e obrigado por assistir o vídeo até aqui lembrando que tem live todos os dias às 14 horas aqui no youtube beleza se cuidem e até mais lembrando que tem live todos os dias e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.